E aí, fala o Matheus, e galera, essa vez começando mais um vídeo aqui, é de Metal Slug, e bom galera, vídeo passado, a gente lutou contra a missão, a gente fez a missão 2, né, contra a União Soviética, pelo que tava no mapa lá dizendo, né, e nesse vídeo a gente vai jogar a missão 3, cara. Ó, me desculpe os dois vídeos anteriores, terceiros, sem áudio, que deu um problema no meu gravador, mas eu troquei agora de gravador, então acho que tá melhor. Ah, perdi o bagulho. Oxi, por que que eu morri? Mas é isso galera, espero que você goste, eu vou tentar falar mais nos vídeos, tá, porque eu falo muito pouco. Ó, toma, toma na cabeça. Um coxinho de frango, não vai roubar de mim não, tá pensando que é quem, ah, morri, não, não, pega ponto, pega ponto, pega. Não, não morre não, cara, tá maluco. Toma. É só ficar aqui, ó, porque eu vou me destruir as bombas também. Ó, estratégia nice, hein. Ah, agora já era. Aê, caraca, não morri nenhuma vez, sou muito bom, cara. Ô, tô melhorando nesse jogo, hein, galera. Vacilou, cara. Nossa, quase que eu morri. O que que eu tenho que fazer aqui? Ai. Mira pro lado, ele não mira pro outro lado. Ah, tá, já entendi. Toma a granada, toma a granada, toma a granada. Tá. Ai, tem que atirar ali, vai. Droga, agora não deu mais. Explode, véi, isso. Caraca, esse jogo é muito bom, na moral, galera. Se um dia eu falha mal desse jogo, eu retiro o que eu disse. Ah, eu vou lançar atrás dele, que bom, né. Não. Toma. Pega um filhote. Não, eu me matei. Pronto. Tá prelo, Chuck Norris. Que bichão é esse, véi? Tá prelo? Tá acabando em mim, não? Tá maluco? Tá maluco? Caraca, mais um bicho é o Chuck Norris, véi. Bombadão, tá maluco. Olha lá. Blindado, maluco. Imagina esse bicho na guerra. Nossa, matei. Sou muito bom, véi. Descobri um talento em mim. Tá pre... Sai daí, sai daí. Rocket launcher. Sai. Ah, não tenho mais bomba, por isso. Pô, mas eu sou burro, hein, cara. Ah, era só passar correndo, nem precisava. Pô, mano. Sai daí, né. Ó, granada, moço. Ó, granada. Não, perdi a shot, ganha a melhor arma do jogo. Não, a laser ganha a melhor arma do jogo. Matei? Acho que eu matei. Isso. Não, no último. No último, véi. Vai. Tem uma bomba. Aê. Liberta o prisioneiro. Morri. Ah, lá. Destruímos um prédio, cara. Me respeita. Rapaz. Ó, os caras vendo. 3D. Esse jogo aqui é 3D, cara. Olha, que magnífico. Opa. Aquela época... Mano, esse jogo aqui é um jogo de época, cara. Tá muito bem. Tá muito bem, tipo, feito, cara. Boa. Boa. Toma. Pô, podia ter um gás aqui, né? Pra recuperar a vida. Boa. Seria... Ah, agora já era. Morri. Caraca, mano. Tem dois tanques, véi. Não, tinha três tanques, na verdade. Ah, véi. Nossa, mano. É muito difícil esse jogo. Esse jogo é bom. Cara, vou falar a verdade. O jogo é bom, mas é difícil. Eita, chefão. Ah, galera. Um amigo meu me ensinou como é que atira pra baixo. Era só pular e atirar pra baixo. Pô, mas esse chefão aqui até que tá fácil. Ah, morri pra mina. Retira o que eu disse. Ai! Quase. Quase que eu morro. Quase. Ah, morri, véi. Não. Não é possível. Não, 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 não. Ganhei. Meu Deus, cara. Meu Deus. Parabéns. Meu Deus. Eu sou muito bom, mané. Eu sou muito bom. Me respeita, cara. Ai, galera. Pô, tem que respeitar o crack aqui, né? Missão complete. Bom, mas é isso, galera. Esse foi o meu final de três. E pra gente ter gostado, se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. E é isso. Valeu. E aí, as a foad Voilà. E aí, as a as WHAT. E aí, as aasede. Obrigado.